Quando eu venho até uma gelateria, sabe o que mais me chama a atenção? Essa belezura aqui, morango, coisa linda, né? O melhor é quando a gente encontra um sorvete, um gelato como esse daqui, maravilhoso e delicioso. O mais legal é que essa fruta pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde, por isso que ela é escolhida do raio-x de hoje. A melhor época para se consumir o morango é entre abril e setembro. Ele chega às feiras de frutas com o melhor preço, sabor e perfume. O morango é fonte abundante de vitamina C, como nós já sabemos, que reforça a imunidade ajudando no processo de cicatrização de feridas, afastando resfriados e absorvendo ferro dos alimentos. A vitamina C é também um dos antioxidantes que podem ajudar a prevenir o câncer, uma vez que um sistema imunológico saudável é melhor defesa do corpo. Os morangos são naturalmente baixos em calorias, em sódio e açúcar. A coloração vermelha dessa fruta contém antocianinas, que estimulam a queima de gordura armazenada. Então é só comer uma xícara e meia de morangos e você vai ter um lanche com menos de 100 calorias e, é claro, muito mais saudável do que qualquer lanche pré-embalado. Morangos contêm potássio, vitamina K e magnésio, que são importantes para a saúde dos nossos ossos. Sim, ossos fortes têm que ter morango na alimentação. Elas promovem o crescimento dos ossos e mantêm eles em perfeitas condições. O morango também é perfeito para criançada em fase de crescimento. Nossa, é muita coisa boa que essa fruta nos oferece, não é mesmo? Não importa a idade, o legal é consumir muito morango.